Bom, então a gente tem aqui mais ou menos essa foto para ilustrar como é que a gente está, como é que é o nosso contexto aqui hoje mundial. Na verdade, essa figurinha seria até melhor se essa pessoa aqui estivesse sentada com o smartphone na mão, por exemplo. Porque a gente vai discutir aqui ao longo do curso que o tempo de tela, o sedentarismo e as tecnologias que existem hoje para poder melhorar o conforto das pessoas, elas também induzem a menor atividade física. Então essa figurinha aqui já está desatualizada. Seria uma pessoa sentada com o smartphone, com alguma guloseima aqui altamente palatável, ou seja, consumo de alimentos de baixa qualidade, tempo de tela e sedentarismo, levando à obesidade global. E isso aqui é uma coisa importante porque não está atrelada somente a níveis socioeconômicos mais elevados. Isso aqui é uma condição que não tem distinção por classe social e etnia. É uma coisa realmente global. É claro que existem variações, mas de modo geral ela acomete o mundo inteiro na sua globalidade. Bom, e agora, será que é fácil definir obesidade, gente? Na verdade, não é tão fácil assim. Até porque é uma condição multifatorial, uma condição complexa. Então a definição também é complexa. Mas a gente tem que ter uma definição mais objetiva, até para poder, quando você usar dados epidemiológicos, populacionais, facilitar a classificação. Então a definição de obesidade que nós iremos discutir aqui, ela tem um porém. E esse porém a gente vai dissecar um pouquinho melhor ainda hoje. Será que ela caracteriza bem o tipo de obeso? Será que ela caracteriza bem a distribuição da adiposidade? O que vocês acham? Vamos saber daqui a pouco. Então olha só. Bom, definição de obesidade. De modo geral, é uma doença crônica. Não é uma doença aguda. Ela vai se desenvolvendo com o passar do tempo, com o passar dos anos. Aí depende de cada contexto de pessoas, familiares, herança genética e diversos fatores também comportamentais. Mas é uma doença crônica. Ela é associada ao excesso de gordura corporal. E aqui tem um ponto importante, porque existem diversos fenótipos de obesos. A gente tem que saber caracterizar se é uma obesidade mais periférica, uma obesidade mais central, aonde que essa gordura em excesso está localizada, subcutânea, visceral. Então fica aqui já uma coisa para vocês colocarem aí no encéfalo e já ir começando a raciocinar. É uma doença complexa, porque ela envolve praticamente todos os sistemas, endocrino, cardiovascular, sistema nervoso, sistema renal, excretor, enfim. Então ela é muito complexa e multifatorial. Multifatorial por quê? Tem herança genética, tem herança comportamental, fatores familiares, socioeconômicos, culturais influenciam bastante, etnia, raça e por aí vai. Então ela é multifatorial. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que sempre ter em mente. Bom, e ela resulta da interação de quê? Quais são os fatores que, quando combinados, é claro que em cada caso, cada um pode ter ali um peso maior, mas esses são os pilares que, quando interagindo, resultam, podem levar ao sobrepeso e à obesidade. Então quem são esses fatores? Primeiro, fatores ambientais. Quando a gente fala aqui de fatores ambientais, a gente está falando no contexto familiar, no contexto da escola, no contexto do trabalho, o ambiente social, o sistema que cerca o indivíduo, esse paciente. Então o fator ambiental está relacionado com o comportamento, aonde que ele frequenta, o que que ele come. Fatores emocionais. É uma pessoa que tem muita fome emocional, pensa sempre na comida, quer sempre beliscar uma coisa e nunca sabe quando parar, eu quero comer uma coisa gostosa. É isso aqui? Aí belisca, pô, não é isso. É isso aqui? Aí vai continuar até não aguentar mais. Então tem fatores emocionais, estresse, ansiedade, depressão. Ao longo do curso aqui, eu vou mostrar para vocês que alguns estudos mostram que quem é obeso tem maior predisposição para ter ansiedade, depressão. Então fatores emocionais também estão atrelados com a obesidade. E genéticos? Mas aqui nós temos que ter um cuidado importante, porque é muito comum o paciente falar eu sou obeso, mas eu acho que essa obesidade minha é genética, porque a minha família inteira, meus pais são obesos, meu irmão é obeso. Mas será que simplesmente pelos pais serem obesos e o irmão também, será que realmente é uma obesidade de cunho genético? Na verdade, muitas vezes e grande parte das vezes, a genética, nesses casos, tem um papel até pequeno. Simplesmente o ambiente familiar obesogênico, comportamental, é que vai estar influenciando mais. Então atenção nesse cunho genético aqui, porque nem sempre é a genética a maior causa da obesidade no paciente.